Atenção, assunto policial aqui na Autorose Alerta agora, viu? Atenção, uma câmara de segurança flagrou o furto de um carro no bairro Providência, região norte aqui de BH. Você vai ver, gente, que em questão de segundos o larapo destranca o carro na tela do alerta. Nas imagens é possível ver que o autor do crime passa e olha para o veículo. Ele volta, fica rodeando o local e observa a movimentação da rua, localizada no bairro Providência, região norte de BH. Poucos segundos depois, ele se aproxima do carro, olha pela janela e disfarçadamente enfia o que parece ser uma chave micha na tranca do veículo, que neste momento já foi aberto. O homem volta a despistar a ação e após um minuto ele entra e arranca com o carro. Um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia segue em busca do autor do crime e do carro, um Fiat Siena de cor cinza, com a placa HJC 1E94, que, segundo a vítima, tinha seguro. Gente!